E o brabo tem nome Sentando com a espada lapada Cê vai jogando com essa vela rava Quem sei do são beber não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Essa alemã de terão acertar Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans, quer desafiar, só vim ao meu Cê vai sentando com essa talapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faça, não me subestima Não fumo, não fumo, não não supe do, não smoteco Vão te encaixar, isso dai te unба, não sai de você Vão te encaixar,ALSE Cê vai sentando com essa bela É o Coyote, caralho! Chama, Domini! Chama! Ouvir dizer que ela gosta de uma cobrinha, viu? Manda pra ela sim! Sabe que eu sou difícil, novinha não se apaixona Sabe que eu sou difícil, novinha não se apaixona Tu tem que mostrar teu talento pra sentar gostoso na minha anaconda Tu tem que mostrar teu talento pra sentar gostoso na minha anaconda Eita carai, que novinha malvadona Senta na minha anaconda Quica na minha anaconda Eita carai, que novinha malvadona Você tá na minha anaconda Quica na minha anaconda Eita carai, que novinha malvadona Tu gosta de cobra? Eu gosto 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 Tu gosta de cobra? Eu gosto